Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite aqui na Casa na Arte. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo interesse em acompanhar ao vivo a conversa que hoje acontece com o pintor Oscar Araripi, que já está aqui conosco. Oscar, bem-vindo, boa noite, como está? Tudo bem por aí? Boa noite, Vanina. Muito obrigado por me dar acesso aos seus amigos e aos meus amigos também. Vamos em frente com essa entrevista, essa conversa, que espero, será, tenho certeza, profunda e importante dentro das nossas medidas. Muito obrigada, Oscar, por ter aceitado o convite, um encontro que já deveria ter acontecido de modo presencial. Aliás, eu há pouco estive no ateliê, na sua galeria, em Tiradentes, que é um espaço muitíssimo ensolarado, muitíssimo, com um piano charmosíssimo em uma das salas. Eu acho que a tua obra traz essa luz, essa clareza e esse lado ensolarado da vida. É isso mesmo. São 30 anos de trabalho nessas galerias, nessa fundação, nesse estúdio. O Gui Derrotar, por exemplo, disse que é um dos estúdios mais bonitos do mundo. Se imagina que prazer poder ter um lugar assim para receber os nossos amigos, não é? Claro. É muito acolhedor. É verdade, é verdade. E tem essa serra belíssima... Digo, tem essa serra belíssima de São José, frente, telhados de alguma das igrejas mais bonitas, os próprios telhados muito lindos, as árvores, né? É um lugar que temos que preservar, né? Sim, sim. Tem muita história também, né? É um cenário que compõe bastante com o cenário do ateliê e das tuas obras, né? A gente, inclusive, Oscar, preparou uma apresentação, claro que muito singela em razão da grandeza da sua obra, mas é uma apresentação para que aqueles que chegam por aqui e queiram nutrir um pouquinho o olhar mais uma vez para os teus quadros, as tuas telas. Então, nós teremos um pouquinho da serra de São José, um pouquinho de tiradentes também nessa nossa conversa hoje. Sim, faço questão de mostrar, porque são paisagens lindas, né? Que ótimo, Valida. Muito bem lembrado, muito bom. Que bom. Bom, pessoal, eu agradeço àqueles que estão chegando, que já desejaram boa noite aqui. Espero que vocês gostem bastante dessa conversa. E também agradeço àqueles que estão pela primeira vez aqui na Casa na Arte. Essas conversas ao vivo acontecem todas as terças-feiras, toda semana. Então, eu espero que vocês gostem e fiquem. E para quem não conhece o meu convidado desta noite, Oscar não é só pintor, mas também, né? Então, vocês encontram na descrição do vídeo uma biografia mais completa, referências aos seus trabalhos, todos os dados oficiais que nós encontramos no site oscarararipe.com.br. E no site oficial tem muita dessa história, né? De várias etapas importantes da trajetória do Oscar. Oscar nasceu no Rio de Janeiro, né, Oscar? Aliás, em breve completa mais um ano de existência, em julho, seu aniversário, né? Isso mesmo. E estarei, assim, recebendo o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Salão Nobre da Faculdade Nacional de Direito. Vai ser uma tarde muito bonita, e de muito sentido, de muita significação na minha história e na história de todos nós, né? Porque foi ali que eu fui diplomado como diretor do CACO, depois cassado, e depois ali também eu tive os meus direitos como diretor do CACO, restituído simbolicamente. Ali, enfim, recebi a medalha Tiradentes, também foi um momento muito especial da minha vida, ou seja, a minha, de toda uma geração, está ligada à Faculdade Nacional de Direito, né? e a minha vida ali. Claro. É até legal que você tenha tocado nesse aspecto, porque era mais ou menos por aí que eu pretendia começar, né? A nossa conversa, já que a tua formação é na área de Direito, e você participou bastante da ação popular nos primeiros anos de ditadura no Brasil, inclusive, né? Ficaram na sua cola, não é isso? Você também sofreu e acabou sendo, em 2012, né, Oscar, anistiado justamente em razão dessas, desse seu engajamento político, da sua participação nessa área. Como é que era esse jovem Oscar, recém-formado em Direito, participando da vida política no Brasil? Antigualmente, me ligava, assim, ao movimento da contestação, né? Que era, como o nome diz, uma contestação a nível internacional, né? Nós tínhamos uma posição contrária ao establishment, daquele momento que... que é, por outro lado, está aí e com os mesmos problemas de sempre. Mas a luta contra a ditadura no Brasil, ela entra dentro desse contexto, do contexto de resistência a esse mundo que estava querendo se afirmar e que era um mundo que não interessava para a humanidade. Creio que tenha sido isso. Ou seja, a minha luta não foi ainda que o sentido maior tenha sido a luta contra a ditadura cívico-militar, eu, particularmente, me envolvia nesse movimento maior que era de restituição da dignidade humana, né? Colocando a pessoa como centro do universo, né? e, enfim, as liberdades táticas naquela época, ainda a democracia não era uma palavra tão gasta e quase sentia hoje, né? Sim, tem razão, Oscar. Eu tenho uma foto muito bonita que eu encontrei no seu site desse Oscar, desse período sobre o qual eu também gostaria de falar um pouquinho, que foi você no jornalismo cultural na vida brasileira também, Correio da Manhã, né? Enfim, então, eu posso mostrar, Oscar, essa foto que é muito bonita para que a gente possa, né? Começar essa conversa que tem por título Nem Tudo São Flores ou São, acho que o Oscar vai responder a essa pergunta até o finzinho aqui da exposição, que é esta foto sua aqui na redação. Olha que bonita, né? Na redação do Correio da Manhã. Do Correio da Manhã. Nesse momento, eu era crítico de teatro do Correio da Manhã. Isso mesmo. O meu jornalismo, ele foi um jornalismo cultural, né? Eu procurei me situar dentro desses limites da arte e da cultura, né? Tanto no Correio da Manhã quanto no Jornal do Brasil. Na minha geração, lá na faculdade, você estudava para ser... Você poderia ser advogado, diplomata ou jornalista. Eu fui pelo jornalismo porque era o meu desejo de escrever. Quem ia para jornalismo é porque queria escrever, né? Isso. Eu já encontrei um jornalismo corporativo terrível já, com grandes injustiças, grandes perseguições aos próprios jornalistas, uma grande instabilidade profissional, né? Todas essas mazelas que a gente vê hoje, como, por exemplo, o colonialismo cultural, estrutural, tudo isso já naquela época pontificava os preferidinhos, né? De sempre, né? Já era uma mídia preguiçosa no sentido de sublinhar o já sublinhado, né? Muito pouca novidade, muito pouco aparecimento, né? Ou seja, quem estava na mídia dos anos 60, está na mídia de 2022, porque é uma mídia que tem esse feito estrutural de sublinhar e o sublinhar com essa preguiça de informar, de abrir. E, ao mesmo tempo, ela era pequena e as necessidades de informação que a sociedade brasileira pedia. Ainda não tinha internet, mas já tinha essa grande necessidade de poder não só escapar desse mundo de mídia, como também a expectativa de um mundo de mídia melhor, mais amplo. Eu me lembro, para você ter uma ideia, Vanina, eu me lembro que, quando eu publiquei o meu livro da China e ganhei um verbete, no Arca de Holanda, um grande dicionário, aquilo, para mim, foi um alívio, um alívio fantástico, eu não imagino o alívio que era aquilo de você poder estar em alguma coisa com ânimo definitivo e não fosse aquela coisa efêmera e gástrica e muito sem eficiência, na verdade, que já era a mídia e eu justamente pensava em lhe perguntar isso, Oscar, se você vê hoje um nome que talvez se destaque nesse jornalismo cultural dos nossos tempos, porque eu percebo essa mesma aridez, essa mesma escassez, essa mesma que você está chamando aqui de preguiça, talvez seja isso, há algum jornalismo sendo feito hoje, que talvez escape um pouquinho, que seja uma exceção a esse clima tão apático. é difícil, sabe, porque onde fica assim uma coisa ou outra, mas o jornalista, como os acadêmicos, como uma parte da intelectualidade, ele está armadilhado nesse sistema. então é muito difícil que ele possa professar essa liberdade, essa independência que os tempos durante e agora mais do que nunca precisam. me lembro assim de... me lembro a sua pergunta, você sabe que sempre correm muitos erros, não é? Mas, por exemplo, muito de uma moça da minha época, mais do que eu, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil e também em Roma, a Lilian Newlands, que vem fazendo um trabalho com muita imunidade, fora da mídia tradicional, nessa mídia que você faz, por exemplo, nessa mídia, essa outra mídia, essa mídia mais linda e mais da nossa época, existem outros, sim, que estão lutando, mas tem essa questão do armadilhamento em que a pessoa razões econômicas acaba se ficando em ar. Nós estamos, Oscar, com alguns poucos defeitos técnicos, digamos assim, na sua imagem e no seu áudio. Às vezes falha um pouquinho, está com um pouquinho de ruído. Acredito que para quem nos ouça também, mas vamos tentar continuar a nossa conversa porque está muito agradável. Cidinha, nossa contra-rega, qualquer coisa nos ajuda. Tá, Cidinha, que está aí para auxiliar. Não sei se vocês perceberam, quem nos acompanha aqui. rui um pouquinho, polui um pouquinho o áudio, mas depois volta. Às vezes é uma questão de conexão também. A internet aqui em Tiradentes não é assim uma maravilha maravilhosa. Tá certo. Oscar, eu vou aproveitar que você mencionou um dos seus livros e gostaria muito de ouvi-lo falar sobre a sua incursão já saindo do jornalismo para a literatura porque eu tenho aqui também a capa de um dos seus livros, o primeiro, né? Da trilogia, O Maria na Terra de Meus Olhos. Bem como vocês veem aí ao lado esquerdo a capa de um dossiê que você preparou a época explorando um pouquinho a cultura chinesa e as relações Brasil-China. Como é que foi, Oscar, para você escrever literatura, escrever ficção? O meu livro sobre a China, ele foi pioneiro porque foi o primeiro sobre a China. do restabelecimento de relações diplomáticas, ou seja, foi em 1974. Eu era jornalista do Jornal do Brasil, surgiu essa oportunidade, eu fui à China e lá permaneci um tempo maior para poder escrever esse livro. É um livro no plano do sensível, assim. Eu não sou um sinólogo, eu não sou um erudito em China. Aliás, não existe erudito em China. A China é de uma grandeza que até a erudição é pequena diante da China. Mas foi um livro de muito sucesso, mas, ao mesmo tempo, foi um grande sucesso. Me tirou a possibilidade de emprego na mídia. Depois do meu livro sobre a China, eu não consegui emprego em lugar nenhum, nem na mídia, nem fora da mídia. Sim. Foi nesse momento que eu já chego aí um pouquinho mais na frente. talvez, como você perguntou as duas coisas juntos, gostaria de falar um pouco sobre Maria na Terra de Meus Olhos. Eu venho de uma família de escritores, né? Alencar Ararip, né? Sim. O Alencar é fundador da Academia de Letras, o Ararip Júnior, né? Outro dia, eu dei uma palestra lá na Academia Brasileira de Letras, eu e o Sérgio sobre o centenário do Ararip Júnior e nós conseguimos listar seis Alencares na Academia. Ou seja, uma família que sempre teve essa contribuição literária. Eu fui muito influenciado por isso, é claro, né? Imagino. É. Eu fui enormemente influenciado, né? De modo que eu sou um pintor que eu posso dizer que eu venho da literatura. Eu aprendi a criação artística na literatura, nos livros. Quando eu cheguei na pintura, estava pronto. Eu sou autodidata em pintura, né? Eu nunca estudei isso, mas num belo dia. Disse, inclusive, o crítico na época, ele foi muito feliz que ele disse assim, que eu, né? Cansado do verbo, achatei as palavras e comecei a pintar. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Depois de muito escrever, né? Que eu cheguei a escrever. E continuo escrevendo, né? Eu escrevo todos os meus textos e gosto muito de escrever. Acho que hoje, inclusive, é que eu aprendi aos 80 anos. Escrever é uma arte extremamente difícil que um belo dia você pode fazer de uma maneira muito fácil. Mas, até lá, é muito difícil escrever bem. Nós mostramos aqui a capa do primeiro, né? Dos livros. Depois vieram ainda Marta, Júpiter e eu, eu, Promeu. E você, até hoje, como disse, publica muitos textos, inclusive, no seu próprio site, já falando das suas experiências como pintor. Então, eu acho essa questão da escrita, sua veia e poética, ela não se apagou, né? Não, não. inclusive esse livro que eu disponibilizo lá no meu site, A Vida de Pintor, é um livro muito interessante. É assim porque são as minhas memórias verdadeiras e as minhas falsas memórias enfocado nessa ideia de uma vida de pintor, né? O grande problema é que o Brasil é um país de um só poeta, de um só arquiteto, de um só músico, de um só parceiro. Então, o sucesso e a cintura abafou esse lado de escritor, assim, e eu também perdi completamente o contato e o próprio interesse no mundo literário, do modo que eu tenho obras na gaveta, espero que um dia entre um... Aqui é um editor que queira publicar, assim, tem muita coisa inédita, eu devo ter o quê? Umas duas mil páginas. Que legal que você já esteja dando essa informação, quem sabe algum editor que nos acompanhe tenha esse interesse, ou mesmo pesquisadores, né? Muito legal. De qualquer maneira, eu não tenho mais, assim, espaço na minha vida para avançar em qualquer outra direção que não seja essa em que eu sou profissional, né? Que já é até demais, né? Em função... Era da minha idade, etc. Então, nós chegamos a elas. Vamos lá? Já que a gente prometeu para o nosso público hoje, disse que seriam as flores que apareceriam aqui na nossa conversa, eu coloquei algumas das obras da galeria das mais recentes, do Oscar Araripe, aqui, para que você, Oscar, agora, possa nos dizer como é que estas flores apareceram na sua vida e por que você é um homem que oferece tantas flores a tanta gente, as mais recentes, para animar. as flores é um tema muito mais importante do que a gente possa pensar. Na verdade, nós estamos aqui por causa das flores. As flores aparecem aqui no nosso planeta, no crepássio inferior, trazendo uma grande novidade que foi repetida por todos os seres vivos, que é a sedução. Sedução, para a gente, humana, é amor. De modo que nós estamos aqui por causa das flores. E depois, as flores também, elas têm essa ideia da arte da paz, que é a arte que eu me situo, que eu faço questão de me situar. As flores têm essa beleza assim de naturalmente belas, pela própria natureza. e depois as minhas flores são flores que não são flores, elas são flores que não são flores em vasos que não são vasos, sobre toalhas que não são toalhas e às vezes são borboletas que não são borboletas. De modo que é a própria ideia da arte, essa amplitude de sentido que elas tenham, que elas têm, elas dão uma grande avançada em direção à vida, à beleza, à paz. Nós estamos precisando de paz, o mundo está muito bélico, está muito cheio, pipocando guerra para tudo quanto é canto. Você você não ouve as sonatas de Beethoven, lindas, pacíficas, o que você ouve é a hora de alegria, que é uma música bélica, que é hino das nações europeias que estão em guerra, o mundo está cheio de guerra, a arte não se dá a esse esse trabalho, esse péssimo de trabalho, de abrir mão da sua condição de paz, pacífica. Ou seja, a arte, ela deve se orientar por esses valores que nos conduzirão à paz. O nosso século, o 21, ele só será, o século 21, se for o século dos poetas e dos jardineiros. Então, dentro desse mundo, que pode ser o século 21, a pintura trazendo a beleza, trazendo a vida que as cores encerram, porque o que é importante na arte, além de ser pacífica, é que ela tem a vida, é que ela tem a vida. E a pintura não só consegue plasmar a arte, a vida na tela, como eu creio que o trabalho do pintor consiste em ser das tintas cor. Como ele faz isso? Ele faz isso através do talento. Ele faz isso através da verdade, da isenção, tirando da sua barriga, acreditando no autoconhecimento, na obra, acreditar na obra. Enfim, a razão das flores está nisso, na crença da beleza, na crença de um mundo melhor, de um mundo mais justo. E, ao mesmo tempo, na minha experiência, eu pude observar, posso constatar, que quanto mais arte, mais política. Ou seja, se você consegue fazer uma arte que seja verdadeira ao ponto dela ser uma boa arte, ela é uma arte política. É o caso das flores. Eu comecei a pintar as flores, não é porque as flores, nós estamos aqui por causa das flores, que as flores é isso. Não é isso, não, porque era uma enorme possibilidade de trabalhar as cores de uma maneira livre e, ao mesmo tempo, fazer uma arte que elevasse, mas que, ao mesmo tempo, agradasse. Porque a arte, ela pode, ela serve, ela deve elevar, mas ela é feliz quando ela eleva e agrada. E eu gostaria, Oscar, de interromper um pouquinho a apresentação, mas a gente já vai voltar para as cores e flores, porque eu gostaria que você falasse um pouquinho também da parte técnica, mas é que começaram a chegar algumas colocações aqui no chat de amigos, enfim, que estão conversando com você e uma dessas considerações é da Beloni Gugel sobre o seu trabalho na escola, quer dizer, ela trabalha numa escola onde o seu trabalho já chegou, se infiltrou, veio para ficar e isso está fazendo diferença. Vanina, hoje mesmo eu estava dizendo para a Cidinha, minha mulher, que coisa importante que se faz professor em nosso país. A quantidade de trabalho que eu faço com as professoras, as professoras são os entes mais vivos da cultura brasileira, da arte brasileira. na minha experiência, é enorme a participação, são abnegadas, são abnegadas nos últimos rincões do país, até da América Latina, que eu faço trabalho com eles, agora mesmo nessa minha exposição lá no Museu de Lima em Belo Horizonte, foram 500 crianças trabalharam as obras e foi um trabalho lindo das professoras lá de Nova Lima. Eu acho que esse trabalho do artista com as crianças, eu vejo isso como uma missão. Eu sou fundador da Associação Internacional de Educação Através da Arte e isso já tem uns 50 anos, mais ou menos. de modo que eu me sinto muito feliz de estar com esse trabalho e com as crianças. As crianças, o que vale na arte é se tem vida. E as crianças, elas estão mais próximas da vida. Então, me aproximar das crianças é me aproximar da vida, é me aproximar da vida. viva, viva, viva as professoras do Brasil. Eu não poderia, claro, colocar todas as fotos e imagens aqui do seu trabalho, mas eu notei, e até era uma pergunta que eu gostaria de fazer, no teu site, muitas fotos suas com crianças e com professoras no ateliê, por exemplo, ou em outros espaços. E vi que você tem esse trabalho como arte educador também, não só pintor. E agora, a participação de um pessoal que trabalha com o projeto Flores Junto de Você, eu acho, vem para reforçar, para realçar essa aposta num futuro. As crianças, a meu ver, são as mudas, são sementes, são flores incríveis que prometem muito e que são a mesma geração que vão cuidar desse século XXI que você mencionou aqui. Sem dúvida, sem dúvida. São os poetas e os jardineiros. Poetas e jardineiros. Se a gente deixar, eles vão ser poetas e jardineiros. Oscar, você sabe que é muito bom ouvi-lo falar, sim, porque a gente lê na mídia, essa mesma mídia preguiçosa, sobre a qual a gente já falou, que as profissões do futuro são todas voltadas à tecnologia. E a questão da educação, da poesia, do jardim, quer dizer, o futuro está com poetas e jardineiros, é totalmente o avesso de um cenário que se pinta com frequência, que é de colocar nas primeiríssimas posições, nessa corrida, justamente profissionais que estejam apenas voltados ao mercado dos eletroeletrônicos, dos smartphones, das tecnologias, pensando nos novos mercados financeiros e se esquecendo dos jardins. É muito legal ouvir você dizer que são os jardineiros e poetas, profissionais do futuro e não justamente os engenheiros de computação, talvez, apenas, não é? A guerra, a guerra é muito insidiosa, a guerra é como sereis, elas têm esse canto, você precisa ser amarrado para não ser tragado pelo canto e morrer, mas tecnologia, se você for analisar a palavra, é saber fazer, então existem muitos saberes fazíveis em inglês, que são tão importantes quanto a internet, não há essa, é uma sociedade terrível que tende a hierarquizar tudo, estabelecer valores artificiais sobre tudo e dizer isso, preste, isso é melhor, isso é pior, não é bem assim, tecnologia é saber fazer, é isso que é tecnologia e o ser humano sabe fazer muitas coisas, não é? Sim. Agradeço também ao comentário de Marina Alva que traz essa questão da escola estar mais colorida, florida e linda através desse projeto que tem desenvolvido, quem mais participa aqui para que o Oscar acompanhe? Professora Andresa oferecendo flores ao Oscar nesta noite, obrigada, viu Andresa também pela sua participação, muito obrigado Andresa, muito obrigado, receber com flores, nada maior, nada melhor. Oscar, eu gostaria de voltar antes de continuar dando atenção aqui aos comentários dos nossos espectadores à apresentação, para que você falasse um pouquinho das técnicas que você utilizou pela primeira vez e que acho abriram passagem para que outros pintores também as utilizassem. E falasse de algo referenciado ali no seu site que é o pessoalismo. Como é que isso transparece aqui, Oscar? como eu dizia, eu sou autodidata na pintura, eu tive que inventar tudo, o meu cavalete, o suporte da minha pintura, o jeito de pintar, o jeito de secar, o jeito até de expor algumas obras, de modo que isso foi uma construção digamos pessoal. O único ismo que eu aceito hoje, eu acredito, é o pessoalismo, que isso vem desde lá da minha experiência, dos meus estudos na juventude não popular, os personalistas franceses e a evolução disso ao longo desses anos todos, que essa afirmação do universo da sua, essa classificação modernismo, contemporâneo, isso tudo é uma grande maneira. O único valor que tem hoje é o pessoalismo, é a pessoa do artista, por isso eu advogo a necessidade da filosofia e da arte. Nós estamos, ainda que pouco, com excesso de história da arte. Então, o que está acontecendo é que a gente sabe quantos centímetros da orelha do Van Gogh é que restou, mas a gente não sabe como é o pensamento do Portionari, do Visconti, do Vol, do Ascara da Arábia. Ou seja, está precisando da filosofia da voz, da voz, da voz aos artistas. Para o artista conversar sobre as suas coisas, porque somos vítimas de um massivo colonialismo cultural. As coisas chegam para nós já com dia, mês e hora, assim e assado. De modo que os artistas precisam ser ouvidos para poder sair dessa armadilha desse estrutural colonialismo, que é o pai e a mãe de todos os males do Brasil. Está aí, nesse colonialismo cultural e estrutural, onde entram todas essas questões que estão impedindo o nosso desenvolvimento como pessoa. Então, eu acredito em uma nova Belas Artes. Eu acho que a gente não pode abandonar esse grande esforço de gênios de trabalho, grandes nomes da humanidade em troca de não sei o quê. A gente precisa, na verdade, revolucionar, em pintura é pintar um novo jarro de flor. Não é inventar maluquice. Inventar maluquice é a coisa mais fácil que tem. O que é difícil é fazer um novo jarro de flor. É isso aí que é preciso. Isso só é possível se o artista tiver a independência, se tiver o talento, se acreditar nesses valores eternos que foram criados por gente que ele desde sempre. A gente não pode abandonar esse passado, esse trabalho. A gente não pode de jeito nenhum. Ainda tem 20%. É possível continuar? Tem mais um pouquinho aí, Oscar? Dá, dá, sim. 20% de tempo é uma eternidade. Ai, que bom. Você sabe que, te ouvindo falar, eu justamente poucos minutos antes de começar o encontro, eu pensei que bom e que alívio que eu não vou falar de Van Gogh ou de Monet, eu vou falar de um grande pintor brasileiro, que criou, eu acho, uma forma de fazer com que a gente se relacione com a pintura tão diferente, até o que o pessoal também tem dito aqui. Apostar nas crianças, nas flores, em um futuro é uma leveza que traz uma positividade e uma paz maiores, não é, Oscar? Eu acho. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Temos que dar voz aos artistas. agora, você me disse que seu vaso não é vaso, que as flores não são flores e as borboletas não são borboletas, apesar de formas reconhecíveis que a gente vê nas suas telas e nas suas pinceladas. São muito de você, então? São vários Oscar que a gente encontra? Tem uma teoria muito verdadeira que diz que tudo que a gente faz em arte é autorretrato, não é? Eu acredito muito nisso. Aliás, eu tenho um aqui lindo, que era justamente o ponto final da conversa. Posso adiantar, já que a gente falou dele? Até porque acho que eu já mostrei flores suficientes e eu gosto demais deste. Vamos ver só mais um pouquinho até chegar lá? Acho que está chegando. Ai, que lindo! É o meu último autorretrato. É o seu último autorretrato. Que lindo! Com a Serra de São José atrás, né? Eu pintei e ele está exposto junto com o último retrato do Inimar de Paula nessa exposição lá no Museu Inimar que vai até o dia 12 de junho. Foi uma exposição longa de três meses. Então, esse é o meu último autorretrato. Esse é o autorretrato mesmo, no sentido mais assim normal, né? Mas a gente faz o que a gente é é isso. E, na verdade, Oscar, eu escolhi colocá-lo aqui porque eu já imaginava que a gente falaria da sua trajetória desde recém-formado, a tua participação política, suas várias frentes criativas também, não só na pintura, e terminaríamos com o retrato e o autorretrato porque eu há pouco encontrei essa afirmação num post que você publicou no Instagram e que me chama muito a atenção e gostaria muito de ouvi-lo falar sobre qual a visão, qual a sua visão da morte e da vida, claro, porque você disse que a morte é apenas uma outra infeliz invenção humana. Nós inventamos a morte tal como a gente a encara hoje em dia, mas ela, na verdade, na sua visão talvez não exista ou não seja dessa forma. O que é a vida, afinal de contas, Oscar? É um tema complexo. Na verdade, enquanto a gente não existe lembrança, não existe morte. Também a morte ela nunca é atoluta, a vida dá oportunidade às pessoas do legado, o legado é a lembrança da vida de alguém, ou seja, é uma maneira de vencer a morte. Depois também é preciso também ao mesmo tempo que você deve repudiar a ideia da morte, você ao mesmo tempo não pode ser contra a morte. a morte deve ser uma coisa natural na sua vida, até para você fazer da sua vida uma coisa que você vive na morte ou não vive na vida, você acaba ter uma existência morta, de modo que viver é isso, é legado, é lembrança, é solidariedade, solidariedade, a arte da paz é uma arte solidária, você só consegue pintar uma árvore verdadeiramente se você for essa árvore, ou seja, se você for solidário com essa árvore, como é que você é solidário com a árvore? É defendendo, é contemplando, é pensando como a vida é dela, qual é o sentido da vida dela, no momento em que você aprofunda isso muito, você consegue pintar uma árvore de ouro e fechar porque você é a árvore e a vida é isso também, me parece, é importante ser a vida, para você ser a vida, você tem que ser solidário com a vida, muito bem, eu estou colocando aqui as participações de todos os amigos que nos acompanham, a quem agradeço bastante mais uma vez, aqui nós temos a professora Andresa, mais uma vez, mandando um abraço, a distância, sopramos perfume de flores para você, diz ela, mencionando o trabalho com as crianças do Sei Cássio Maniani em Nova Lima, em Minas, que legal, muito, muito, muito grato, um prazer recebê-los aqui nessa conversa. As flores se espalharam. Foi lindo o trabalho. Flores para os vivos. É isso aí, é isso aí. Adorei. Flores para os vivos. E outra, há pouco eu escutei um amigo também me dizendo que parece que já não é uma prática tão comum. As mulheres não fazem mais questão de receber flores, mulheres não dão flores, são homens que normalmente as presenteiam com flores, enfim, eu acho que você consegue quebrar um pouco também essa imagem. Eu, particularmente, ainda ofereço e ainda recebo flores. É um hábito que a gente perdeu num certo sentido, será? É um gesto muito gentil, afável, que a gente está deixando também morrer ou não? Essa cultura da guerra é assassina, não é? Ela vai matar muitas coisas. Eu não conheço nenhuma mulher que não goste de uma flor. Eu não conheço. então, eu nunca vi uma mulher gostar de receber uma flor. E depois também não pode tirar as coisas do contexto que ela é maior. Pode ter até uma banalização nisso, mas não é a banalização que vai matar o gesto de oferecer flor, de receber flores. Inclusive, flores, nesse conceito maior de flor, maiores, não só nessa ideia de que precisamos defender as flores, porque as flores estão sendo industrializadas, estão sendo mortas, já não existem os lírios do campo, já várias flores da nossa infância, do jardim sul, do ramos, não existem mais. Não só essas flores, como o sentido da flor, o sentido da sedução. Não se pode perder o sentido da sedução. E a mulher seduz, o homem seduz, o animal seduz, o vento seduz. Então, eu sou pela sedução, pelo amor, pela paz. Que bom, Oscar. Eu também. A própria vida é muito sedutora. Temos que combater essa arte da guerra. Uma arte não solicitada, num espaço público. Não seria uma coisa agressiva? A gente precisa discutir essas coisas. Será que essa é a melhor solução? É ir botando as coisas em qualquer lugar, de qualquer maneira, de maneira efêmera, de maneira que se estraga, impondo? A arte não pode ser imposta às pessoas. A arte não pode funcionar como um tacate na cabeça das pessoas para que ela entre. A arte é sua. A arte é mansa. A arte tem que ser uma arte da paz. Eu sou pelas sonatas do Beethoven, não pela ódio e alegria, que, por sinal, não tem nada de alegre. Tem uma coisa aberta. Mas cadê as sonatas do Beethoven? Não tem. O mundo está preferindo esse mundo? É claro que o morto se insinua e coexiste com o vivo. Mas esse mundo está optando pela ódio da falsa alegria. a ódio da morte, a ódio do bélico. Eu sou apelacionada a Claire de Lille por Elis. Claire de Lille. Muito bem, que delícia. Eliane também comentou aqui sobre os professores e professoras recebendo flores até hoje. Eu, particularmente, comprei uma para que meu filho entregasse a professora agora recentemente, depois da reunião com os pais e responsáveis, porque ela o elogiou tanto, que foi um mínimo gesto ali, para poder retribuir tanto carinho, tanta simpatia e tanto empenho de uma professora que cuida do meu filho e de outros amigos. Então, eu acho particularmente fantástico se a gente puder ainda nutrir essa postura, essa empatia, esse carinho, como disse a Eliane aqui também. Sem dúvida, sem dúvida, Vanina, é isso mesmo. Agora, o Thiago, diga uma coisa, desculpa interrompê-lo, mas só para a gente encerrar, o que o Oscar ainda quer fazer, David, e quantas flores ainda vai oferecer? Eu quero continuar o meu trabalho, o meu estúdio, tratar do meu jardim. Eu tenho grandes ambições, tem alguns lugares que eu gostaria de visitar, muitos no Brasil. E eu quero continuar a fazer o que eu estou fazendo. É isso aí. Ter saúde, não é? Claro. Porque eu costumo dizer que inspiração, eu quero ter inspiração. Então, para mim, o que é inspiração? Primeiro, a Cidinha. Segundo, saúde. Terceiro, dia bonito. E quarto, os amigos. é isso. Sim. Que bom, né? Nenhuma delas que se compra com dinheiro, né? Todas as que você mencionou aí, nenhuma delas está à venda por aí, em qualquer esquina, em qualquer site, né? Ah, não. É verdade. É verdade. Eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez a todos que estão participando. Quem tiver alguma pergunta, Oscar, por favor, pode deixar aqui que agora eu abro para que a gente faça um debate. Aguinaldo também escreveu aqui que trocou as madames butterflies pelas borboletas e estas pelas flores. E tirei os homens da paisagem, pois bela era a arte de escrever pintando. Não foi o homem quem inventou a arte. Quando aqui apareceu vindo do peixe, o mundo já era das borboletas. Estas criaram as flores. seguem aí a citação e só agora fechamos aspas, não é, Aguinaldo? Super obrigada pela consideração. Muito bonita. É bonito, Aguinaldo. Gosto muito desse teaser. Gosto muito desse teaser. Acho muito verdadeiro. Oscar, eu agradeço demais a você e a todos que estiveram aqui. teus amigos, meus amigos, um pessoal que chegou acho que para conhecer um pouquinho desse meu trabalho ou do seu, que já é muito conhecido, reconhecido. Agora, mais um título que você disse que vai receber. Como é que é receber um título do coronavírus causa? Me diga. Eu acho interessante até o fato de eu ser o primeiro pintor vivo a ganhar o título da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Federal do Rio. Uma das duas maiores universidades do Brasil. O único pintor que ganhou foi o Portinari, mas pós-morte. Eu sou o primeiro vivo. Primeiro vivo. acho que isso é bom, não é? Isso é bom. Abre o caminho para essa coisa muito justa de... Porque são os artistas que têm o saber e o fazer fora da academia. não é? Sim, claro. O título do doutor Arnoldis causa é uma grandeza humilde da universidade para essas pessoas que conseguiram desenvolver um saber e um fazer ministrável fora da academia. Então, os artistas geralmente são essas pessoas. muito bem. Todas as participações, eu acho, já foram aqui colocadas. Espero que eu tenha atendido a todos, projetado aqui todos os comentários e participações. Espero que tenham gostado. Foi só mais uma dentre tantas conversas que a gente vai trazer aqui para a Casa na Arte. Então, se puderem, se inscrevam, Beloni, obrigada que está aí escrevendo, mais do que merecido esse título, concordo, concordo. Pelo pouquíssimo que a gente pôde aqui recuperar e retomar dessa trajetória tão firme, sólida, florida, linda. Então, eu acho que foi só um breve retrato nosso para esse grande artista, grande artista completo, pintor, mas também desenhista, enfim. agora, o Oscar, não sei se a gente pode falar isso aqui, Oscar, vou aproveitar para falar que eu sei que você é bem aberto e sincero e acho que vai topar responder. Oscar faz questão de ser chamado de pintor por quê? Primeiro, é porque eu sou pintor, eu não tive essa formação de artes plásticas, e depois também existe um preconceito contra a palavra pintor, para não ser confundido com pintor de parede, porque é uma besteira danada. Ou seja, você não chama o danado da gente de artista plástico? Então, que existe artista plástico, tudo bem que você estude para saber pegar isso, botar ali, juntar aqui, fazer assim, tudo bem, mas existe também o pintor, que é o meu caso. e forçam o canal. Agora, perdemos o contato com o Oscar, que pena, deixa eu ver se vai voltar, pessoal, agora sim, destravou aí a imagem dele, a câmera. Oscar, a última pergunta da noite, então, para não cansá-lo, tanto nem a todos que nos acompanharam até aqui, é do Rude, que pergunta, quando você vai ao Rio? quando eu vou? Eu estou... Eu tenho que... 19 de julho, eu estou lá, não é? 19 de julho, Mas antes eu tenho alguém lá, porque eu tenho... lá eu estou também desenvolvendo um projeto de exposição, de duas exposições, lá no Rio. Então, eu tenho que ir lá para ver os lugares, etc. Mas estou sempre no Rio e estou sempre aqui, não é? mais aqui, não é? Claro, claro. Bem mais aqui. Rude, não esqueça as flores, por favor, porque no dia 19 de julho é quando aniversaria o Oscar Araripi, é aniversário dele, é uma grande oportunidade para presenteá-lo. Às três horas... Vai ser às três horas da tarde. Às três horas, já está até marcadinho lá. Oscar, eu agradeço demais pela sua generosidade, por esse encontro quentinho nesta noite fria, pela participação de todos, mas também sua e, claro, da Cidinha, que nos ajudou, nos auxiliou aqui com a transmissão, com todo esse carinho. Foi um prazer poder conhecer um pouquinho mais de você aqui, tê-lo um pouquinho aqui nesse nosso projeto. Espero que você também tenha gostado. Opa, cadê o Oscar? Estava me despedindo dele e perdi o contato? Pessoal, eu agradeço demais a todos vocês pela companhia, espero que tenham gostado. Se ele voltar, que bom. Se não voltar a tempo, gostaria só de fazer aqui os últimos agradecimentos e despedidas e avisá-los que eu converso com outro artista, olha que curioso, de Tiradentes, né, em breve, quem conhecia em Tiradentes, que é o Léo Figueiredo, super jovem, é músico, nos encontramos lá na minha última visita na cidade e ele vai estar aqui comigo para que a gente possa conversar e ter música ao vivo, que vai ser bem bacana na próxima semana. Só que, em razão de agendas, não acontece na terça e sim na segunda, na próxima semana, às 20 horas, a nossa live aqui da Casa na Arte com outro artista de uma nova geração, aí da cidade de Tiradentes também, de onde conversou com a gente o Oscar Araripi. Então, eu os abraço, muitíssimo obrigada pela companhia, fiquem com a gente nos próximos conteúdos também, gostei demais da participação de todos, obrigada, espero ter atendido a todos os comentários, aí as colocações, a Alessandra, todos que estão aí deixando as suas despedidas, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchauzinho, boa noite a todos, muito obrigada.